A área de estacionamento O estacionamento ele é pago Aí faz a validação Do estacionamento TICT Na recepção Ao visitante Fala galera, beleza? Marcelo na área Hoje nós estamos aqui visitando o parque De Vila Velha em Ponta Grossa No Paraná Nós vamos passar o dia aqui Dá pra fazer todas as atrações aqui Minha esposa e meu filho Aqui na frente Ah, adiante No morro lá em cima está a formação rochosa De Vila Velha Aqui é acesso ao parque Centro de visitante ao turista Ao visitante, né? Aqui tem o caixa pra fazer A compra dos TICT Caso você tenha já impresso é só apresentar ali Caso você não tenha Ele impresso Tem aqui Pra compra desse setor aqui Voltando Essas filas são pra pegar os ônibus Que levam até os arenitos Até as furnas E depois também levam pra Lagoa Dourada Pra passeio Tem os horários de meia e meia hora Sai os ônibus A estrutura é bem completa Tem um restaurante lá no fundo também Nós vamos fazer o embarque agora no ônibus Os ônibus eles saem de meia e meia hora Do centro do visitante até os pontos turísticos Tô expiru pra mim São os ônibus que levam pro arenito E levam pras furnas E pra Lagoa Dourada O percurso agora demora É aproximadamente 2 a 3 minutos Já estamos chegando aqui no local desembarque Aqui no local desembarque tem os guias estão Tem as instruções dos locais A gente pede que vocês utilizem bastante a imaginação Tem as formações rochosas E tem a sugestão de como seria o desenho Que seria o leão A pedra lá em cima Conforme vai passando pela trilha Tem as formações Aqui na frente tem o camelo Olha que tamanho de pedra A gente consegue alcançar ela? Garrafa de Coca-Cola Essa seria a formação da garrafa Se for ver ela como se fosse uma forma de uma garrafa escutida em uma pedra Eu também Tá representando um índio essa pedra Você acha que parece? Não Ah, tudo bom Não É o urso Tá parecendo um urso polar, filho? Um urso polar, papai Ó, o caracol seria ali Isso aqui Tem que usar bem a imaginação O gato também Eu vou procurar esse gato Onde que tá? Gorila Sei lá onde tá esse gorila Lá Estou passando Uma ovelha Aqui nós temos a formação da bota O caminho é bem tranquilo A formação toda é desse jeito Com rochas pra todos os lados Essa aqui é a taça É a formação principal do parque Chegando aqui na taça Tem a opção de voltar pro ônibus Ou continuar o percurso Nós vamos continuar Continuando o percurso Já é um caminho bem mais tranquilo também Um lugar bem tranquilo com sombra Dá pra andar de boa Tranquilo Essa parte é uma parte bem sossegada Só não sei se Quando tiver molhado Não fica muito liso Esse champas do limo, tá? Com cuidado aqui então Vamos ver Vou colocar umas coisas Já filmei Que? Que é tanta terra? Nossa Como é alto demais Nossa Que legal Nós estamos chegando no final desse percurso Já Pra sair da formação das pedras O acesso de volta pros ônibus O caminho É bem tranquilo Dá uns 2,3 km mais ou menos De percurso E aqui nós estamos voltando de volta Pro centro do turista Pra ir pra outro ponto turístico Aqui dentro do parque mesmo Ó Aqui no parque Não tem bebedouro Eles não disponibilizam Deveriam Mas não disponibilizam Obrigando a gente A comprar água mineral Então traz garfinha d'água Se precisar de água Você tem que comprar água mineral também Tá? Embarcamos novamente Sentindo Lagoa Dourada agora Vamos lá Chegamos aqui na Lagoa Dourada Nós estamos aqui na Lagoa Dourada Fica dentro do parque mesmo O ingresso já é Incluso o acesso até aqui Todo o percurso no parque É bem calçado certinho Voltando agora pra Furnas Embarcamos novamente Chegamos em Furnas Tem um apiário aqui deles Várias abelhas Várias abelhas sem ferrão Bem bacaninha também Aqui é a Furnas 1 Do lado esquerdo aqui ó Tinha um elevador antigamente Que levava até lá embaixo As pessoas com a visitação Aqui do lado esquerdo Onde fica a tirolesa E o arvorismo E desce o cabo por cima de Furnas Até o outro lado Um mirante de Furnas Bem tranquilo também o acesso Aqui Furnas 2 E a parte de cima Onde passa aqui A tirolesa Olha, tem alguém lá em cima Aí, a tirolesa Pessoal chegando na tirolesa Bom galera O rolê de hoje foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Por favor se inscreve no canal Compartilha É uma força Tem outros vídeos Que eu vou deixar aí também já No link da descrição do vídeo Pra vocês verem De passeios semelhantes a esse E espero que vocês tenham gostado Então, beleza? Valeu galera Até uma próxima Fui!